Eu era uma pessoa que tinha muita dificuldade para se concentrar. E é engraçado que, mesmo sabendo que tinha essa dificuldade de concentração, na minha mesa era uma poluição de tanta coisa que ficava jogada ali enquanto eu ficava lutando com a abençoada da concentração. Passava o dia e acabava procrastinando, empurrando tudo com a barriga, porque parecia que aquilo que eu precisava fazer ficava pesaroso, ficava meio pesado. E aí eu acabava buscando um socorro nas redes sociais. E quando eu via era noite, quando eu via passou uma semana, e quando eu olhava passava um mês. E aquilo que era prioridade se transformava em urgência. Porque quando você olha na tua lista e percebe que a maior parte das suas tarefas se transformaram em urgência, é porque a prioridade você procrastinou. E eu quero trazer para vocês alguns itens. Mesmo, olha, alguns itens que eu vou trazer não adianta. A mais, a mais, a mais. Se você se distrai fácil, tem dificuldade de concentração, transtorno de neurodesenvolvimento, onde as funções executivas são afetadas, não tem a mais, a mais. É isso aqui e ponto. Você pode usar sua criatividade para outras coisas, mas por mais que você tente burlar, o dia que você conseguir aceitar o que eu vou te pedir aqui, você vai ganhar aquilo que eu demorei muito tempo, por ser cabeça dura, em relação à minha concentração. E olha como minha vida mudou. Meu Deus do céu. Foi, ó. E é o que eu quero para você também. Ó, a lista aqui das coisas que eu pesquisei relacionado a mim e que eu pesquisei relacionado aos meus alunos, que já passaram na minha mão e não foram poucos, tá? Foram bastantes e pesquisas que a gente encontra por aí, tá bom? Bons profissionais. Primeira coisa, não pode estudar pelo computador. Ah, mas, 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 não sei o quê. Não pode. Estou falando para quem tem dificuldade de se concentrar e para quem procrastina? Não. Não pode estudar pelo computador. Como você vai fazer, eu não sei. Mas PDF, computador. Ah, mas eu tenho que ver videoaula no computador. Ok. Desde que você... Se tiver a opção de baixar videoaula, melhor ainda. Mas o ideal não é estudar pelo computador. Tá vendo a videoaula? Fecha todo o restante. Tem que fechar, tá? Se possível, coloca um timer. Calma, que eu vou te dar um hackzinho aqui que talvez te ajude relacionado ao computador. PDFs, leituras, não pode ser no computador. Ah, mas, mas, não pode ser no computador. Videoaulas, a gente vai ver o que a gente pode fazer aqui porque a maior parte de vocês estuda online. Tá. Mas, em regra, não pode, tá? Ou você vê videoaula, imprime o seu material e ele está na mão. Lá na assinatura, na plataforma Revolução da Aprendizagem, você vai olhar muita coisa boa, principalmente sobre leitura, organização de material. O que você vai ouvir aqui, você entra lá, que você vai acabar agregando, tá? Vai agregar muita coisa daqui. Não pode estudar sem timer. Não pode, não pode. Não, 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 não pode. O meu fica aqui, ó. Eu coloco, eu já indiquei pra vocês diversos aplicativos. Quer ver? Deixa eu ver o nome do que eu tô usando aqui. Deixa eu pegar o nome certinho. É o Focus to Do. Ah, tem o aplicativo Pomodoro? Tem o que você gosta. Eu gosto do Focus to Do. Eu gosto tanto que até comprei, tá? E ele tá aqui, a coisa mais maravilhosa da minha vida. Não pode começar o dia sem listas de tarefa do dia. Não pode, não pode, não pode. Jamais não pode, não pode. Você tá pegando aqui, coloca na parede. Começou a procrastinar, começou a enrolar. Vem aqui pra esse checklist do que eu estou te ensinando. Olha lá! Eu realmente esqueci de colocar a lista de prioridade do dia. E comece com aquilo que é mais difícil, que é urgente. Se eu tenho dificuldade para estudar, eu começo com aquilo. Ou se eu tenho algumas coisas que são urgentes antes, eu faço aquilo. E aí, coloca na sequência isso, 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 isso. Então, de novo, pegou as dicas aqui. Porque é o que vocês fazem. Vocês pegam um monte de dicas e depois, quando vê, se perderam de novo. E parece que, às vezes, eu tenho a impressão que tem a turminha que é o nicho, a galerinha do que levanta a bandeira. E aí, eu procrastino. Tipo, ah, inclusive, eu vou deixar o seu vídeo pra ver depois. Como se fosse lindo a procrastinação. Como se, ai, nossa, rotulei aqui. O sol da turma que procrastina. É feio, não é bonito, não tem nada de bonito. Se tem a vergonha de dizer que você é um procrastinador. É, é, é. Esse é o primeiro ponto comportamental. Os cursinhos comprou um monte de coisas e percebeu que não está indo pra frente de jeito nenhum. Não sabe estudar, não sabe montar material de revisão. Não sabe fazer suas sinalizações. Não sabe. Faça parte da minha mentoria. Venha conhecer o método MED. Método de Estudos Dinâmicos. Com psicopedagoga, eu peguei tudo o que tem de melhor em relação aos estudos. Em cima de evidências científicas que acontecem aí no mundo afora. Fiz toda uma adequação. Claro, fiz pensando em quem tem transtorno de déficit de atenção e imperatividade. Mas pra todos vocês que têm dificuldade pra se concentrar, que tá tendo que começar do zero os seus estudos, não consegue seguir a risca aquilo que é apresentado para vocês, tenho certeza absoluta que o método MED vai ajudar você a resolver em todo as suas dificuldades. Tá bom? Faça parte das minhas turmas. Tem um link aqui na descrição. Só vem, vem, não pensa. Só vem. Esse é o primeiro ponto comportamental que você precisa ter. Tá bom? Tô errada? Tô errada? Se eu tiver, comenta aqui depois que eu vou humildemente escutar o que você tem para me dizer. Tá bom? Então, de novo, vamos lá? Não estudar pelo computador. Não pode estudar sem timer. Não pode começar o dia sem listas de tarefa. Até que a Kátia disse. Eu tenho que colocar todas as sugestões na parede, num post-it. Se eu voltar a procrastinar, eu vou fazer um checklist pra ver aqui do que ela passou, o que é que eu esqueci de colocar. Vamos lá? Seguindo em frente. Não pode ter a mesa bagunçada. Eu tô falando pra quem é procrastinador nato. Eu estou falando para quem tem dificuldade de concentrar. Tudo que você olhar aqui, se você dizer, ah, mas isso não, me desconcentra. Significa que você não precisa desse vídeo. Você é o ser humano que não desconcentra. Tá bom? É para quem realmente tá lutando ali. Tá lutando e não consegue sair disso. Não pode ter a mesa bagunçada. Tem que ser minimalista. É que ainda não chegou, mas eu comprei um carrinho pequenininho, na Amazon. Se chegar, depois eu coloco no meu stories, lá no Insta. Então, me segue lá no Insta. Que vai ser o quê? Porque eu quero cada vez mais ser minimalista. Inclusive, ó, caneta aqui. Eu sempre achava muito bonitinho ter aqueles potinhos de caneta e tal, né? Que é mesmo bonitinho. Só que eu percebi que ele é um desperdício na minha vida produtiva. Porque eu tô num outro patamar, entende? Eu não quero ficar fazendo resumos lindos, bonitos, pra ficar tirando foco. Não quero. Eu quero produção, qualidade. Eu quero sucesso na minha vida, entende? Então, tenho, tive que tomar algumas decisões. E comprei. É um tipo de um carrinhozinho, assim. Que ele tem umas divisórias. E o que eu tô pretendendo fazer? Eu vou olhar todas as canetas que eu estou usando mais. Vou pegar pouco potinho, que eu quero mais espaço na minha mesa. E vou separar exatamente aquelas que eu uso. O que eu não uso, vai nesse carrinho. Aí, eu vou pegar ali, vou colocar tudo bonitinho. Um carrinho bem... Eu acho que eu paguei 140 reais nesse carrinho. Eu vou tentar tirar uma foto pra vocês e coloco aqui também nesse vídeo, tá? Você vai ver aqui no finalzinho que eu vou colocar pra você. Pra te ajudar. Nossa, só. Esse foi um site maravilhoso que eu tive. Pode ter uma caixa também, se você quiser, sabe? Então, você pega, limpa a mesa, coloca as coisas na caixa. E aí, aquelas coisas que você tem que estar usando. A caixa serve pra quê? O carrinho serve pra quê? Por um exemplo, eu tô com os livros aqui separados que eu preciso ler, né? Eu tirei desse monte de livros que eu tenho aqui. Separei o que eu preciso focar pra pesquisa, os cursos que eu vou. Então, esse carrinho que tá vindo vai ter esses livros ali. Esse carrinho que tá vindo, por exemplo, o meu fone de ouvido, tem umas coisas de grampeador. Vou colocar tudo ali. Então, aqui nessa bancada branca só vai ficar o meu computador, o meu microfone, que é a parte, né? Que eu tenho que gravar. Além desse que tá aqui, esse coisinho aqui pra leitura, que são dois livros que eu tô tendo que pesquisar. Suporta, né? Que fala suporte para livro. Aí, eu tenho outro suporte para livro que tá aqui, porque é uma sequência, né? Então, é esse daqui, quando eu preciso pesquisar, eu deixo aqui, porque nas pausas eu vou olhando ele e estudando. Esse aqui eu já estou terminando. Então, eu termino e faço minhas anotações aqui. Todas essas coisas de como eu faço, os meus estudos, as anotações, essas sugestões, tem tudo na plataforma lá para assinante. Tem muita coisa lá e vai entrar, eu já falei até o final do mês, um curso maravilhoso. Não vi ninguém fazer um curso tão maravilhoso como aquele, com dicas e construções sobre leitura e resumos. Não perca. Vai na minha. Não perca esse curso. Te peço. Só isso. Depois você vai me contar, tá bom? Vamos lá, então? Chegamos até aqui? Vamos lá. Não pode estudar pelo computador. Não pode estudar sem timer. Não pode começar o dia sem listas de tarefas. Não pode ter a mesa bagunçada. Seja minimalista. Não pode ter muito material e muitas canetas à mesa, como eu expliquei. Se você tem o material que você vai usar, o resto você guarda. Ou arruma umas caixas de fio em caixas, porque você quer que cada um tenha uma realidade diferente um do outro. Pega umas caixas de papelão, tira essa bagunça de cima e bota ali embaixo. Em cima é o que você vai estudar. E, ah, mas o que eu vou estudar é um monte de apostila. Não. Então você pega uma caixa que você coloca aquilo que você não está usando, uma outra caixa, o que você está usando para os seus estudos. Entendeu? Estou usando isso daqui. Hoje eu vou estudar essa matéria aqui. É isso aqui que fica aqui em cima. Essas canetas que eu vou usar. O resto saiu. E o timer. Tem que ligar o timer. Checklist, hein? Lembra o checklist que eu pedi para você. O que mais que eu coloquei aqui para você? Precisa estudar com tampão. Esse foi, para mim, a melhor coisa que me aconteceu. Inclusive, eu gostei tanto que eu comprei um outro. Cátia, você não usa isso aqui? Não sei te explicar. Não foi um bom hacker. Biohacker, que a gente chama, né? Biohacker. Enfim. Não funcionou. Aquele estampão de borrachinho. Não. Não sei. Eu precisava de alguma coisa que me desse uma coisa assim, como se fosse aquele coisa de cavalo. Esqueci. Escreve aqui, que eu não lembro o nome. Que ficasse assim. Olha que aqui não é tão barulhento. Mas eu precisava criar aquele ritual. Gente, vou te falar. E para outros alunos falaram a mesma coisa para mim. Tem uns que eles tampam assim, você não escuta o som nenhum, né? Eu esqueci o nome. E é tipo essas caixinhas headset que chama. Vedador de som. Tá. Mas eu comprei um que além dele vedar o som, ele também tem o somzinho. Porque eu gosto dos sons binaurais. O binaural que eu gosto, gente, não é aquele que fica com um somzinho de fundo. Porque eu descobri que isso me causa irritação. Às vezes vocês perguntam, ah, música clássica, tal. Você tem que buscar o seu som. Eu falo para os meus alunos. Por mais que eu fale som binaural, pega aqueles de 40 hertz, de 60 hertz. Mas é aquele que fica lá. Porque tem que ser com fone, tá? Eu já vi vocês colocando binaural sem fone. Tem que ser com fone. Porque ele fica alternando. Entendeu? É para regular as suas conexões neurais. Eu não gosto que tenha som de, sei lá, de floresta. Essas coisas. Eu gosto quando tem esses sons. Quando eu estou relaxando. Quando eu não estou precisando de 100% do meu foco para absorver alguma coisa. Quando eu estou ali no dia a dia, eu estou estressada, aí eu coloco. Entendeu? O barulhinho de chuva. Essas coisas. Amo, amo, amo. Agora, quando eu preciso estudar, eu gosto de colocar binaural. Já percebi isso. Testei. Só que tem uns binaurals que me causam irritação. Então, também tive que escolher. Fui testando, testando. Então, usar aquele foninho, que é um copinho, que eu chamo, né? Foninho do copinho. Que veda o som. Ou que mesmo que seja para o som. Que ele seja assim. Eu pesquisei um monte, tá? Pesquisei um monte. Fui em tudo quanto é canal de YouTube. Fiz uma lista. Eu não saí comprando compulsivamente, não. Então, pesquisei, 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 pesquisei. Olhei. Olhei dentro dos lugares que vende. Na Amazon. Na Shopee. Nesses lugares aí. Olhei, olhei, olhei. Li comentários. Não compro nada. Sem ler um monte de comentários. E, claro, não vou focar num comentário ruim. Eu fui ver a maioria. Porque não dá para agradar todo mundo. Jesus não agradou, né? Então, às vezes, vocês vão ler comentários. Bastou uma crítica e pronto. Para vocês, vocês já desistem. Não. Tem que olhar a quantidade de comentários nas coisas que vocês vão comprar. A quantidade de estrelinha vai ver lá se tem quatro comentários. Não. Poxa, percebi que 70% das pessoas estão elogiando. É assim que se compra qualquer coisa. Tá bom? Vamos lá, então. De novo. Post-it tem que estar na parede. Quando você perceber que voltou a procrastinar, voltou lá para a estaca zero, você pega essa lista e verifica qual deles você não cumpriu. Se você cumpre todos eles, você vai conseguir estar concentrado. Muitas vezes, mesmo tendo isso aqui, você não consegue se concentrar porque pode estar passando por algum problema difícil na sua vida. Deve estar preocupado, preocupado com contas, preocupado com N situações aí. Aí entra a folha da distração, tá? Então, você pega uma folha sulfite. A cabeça começou a lembrar você de alguma coisa, você para, escreve qual que é essa coisa, tá bom? Ah, lembrar disso, disso, disso. Quando vier um pensamento ruim, você vai parar e vai dizer em voz alta. Agora, isso funciona, isso é técnica de terapia mesmo. Agora eu estou pensando, você fala o nome da fulana, porque ela me fez isso, 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 isso. Tá bom, pensamento. Tá bom, mente. Muito obrigada por me lembrar. Agradeça, tá? Tem bastante técnica sobre isso. Muito obrigada. Não tem nada de xamânico, não. Tem evidências científicas com isso também. Ou então, você escreve. Pronto, liga o timer de novo, tampão, né? Copinho e vai. Muitos de vocês podem colocar aqui, ah, mas eu não preciso disso e funciona. Novamente, eu digo, então você não é um procrastinador. Isso aqui é para aquelas pessoas que Jesus Cristo tem que seguir esse ritual à risca, que era o meu caso. Depois de um tempo, você vai treinando o seu comportamento e vai perceber que nem tudo isso você precisa aplicar, tá bom? Vou deixar a foto aqui do carrinho que eu comprei. Quando chegar, porque ainda não chegou o meu, que eu troquei o outro, que eu troquei desses aqui. Quando chegar, eu também coloco fotos, qualquer coisa, mas me cobrem lá no Insta também, tá? Já o carrinho que eu comprei, eu vou colocar aqui, vou tirar uma foto para vocês. Gostou? Gostou? Então, olha, comenta aqui. Agregue mais alguma coisa. Às vezes você tem uma dica mais bacaninha. E tamo junto, tá bom? Espero novamente ter te ajudado bastante. Fique bem!